Show de bola Chacau meteu o pé ou ele caiu? Chacau? Meteu o pé, ele mutou e meteu o pé Caralho Cadê o Bruno? Não joga não, mano Ele tá sem computador, mas vai Ele tá no celular Ele não tem um iPhone? Não, ué Peraí, ué, ué Eita, bugou Deu, deu bug É só um pouquinho, velho, o iPhone dele É só ter um S10, nada demais Só um S10 já dá pra rodar Acho que tem que ter celular 64-bit, se não me engano, né? É, mas já tem Tá ligado Tem que ser só um Galaxy Note 10 Só isso 7 mil reais, poxa Nada demais, né? 7 mil reais você compra o notebook gamer O PC O PC não, dois PC, mano, que tu compra Com 7 mil reais tu compra dois computador, mano Um pra live e outro pra jogo É isso Então, achou o bagulho lá, o GB que tá procurando? Que bagulho? Promoção? Não, nem Procurei na verdade, que o processador não tem nenhum abaixo de 500 Que é abaixo de 500? É Opa Acho que O processador, tipo Pagar lá à vista O I3900 Não, esse daí tá 500 Mas é só se for à vista 900 aí 900F? É É, ou sem 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 É a promoção, não acabou. Aí dentro. Aí dentro. Sim, que é o HD. Dentro. Aí dentro. Ô, Mary, sai daí, mano. Não pode ficar parado, não. Ô, Mary. Não, Mary, não. Ô, pegou moeda, pegou moeda. Pegou moeda no NA ali, ó. No 140. Ele pegou moeda não, cara. Tá viajando aí. No celeiro aqui, ó. No celeiro. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai de mim, sai de mim. Cadê o VGB? Tá uma caixa, hein. Se transformou em alguma coisa. Ah, tu não tá em cima do telhado olhando tudo, não, né? Não, imagina. Virou um papel higiênico essa desgraça. Ah, mano, eu desisto, velho. Por que, Mary? Ah, o VGB virou um papel higiênico do NA... Isso tá alagado pra caralho. Ó o outro lá, ó. Ó o outro lá, ó. Ai, Jesus Cristo, amado, velho. Tem uma caixa d'água aqui, né? Sem socorro. Virou... Virou o Babi-Dima. Tá aqui em cima. Tá aqui. O cara virou a calça do Babi-Dima, né? Calça do Babi. Quem tá me assistindo? Eu, eu. Eu tô em pé? Tipo, tá um pouquinho... Aqui tu tá meio que voando. Ah, buceta. Ih, rapaz. Vira meu nozinho. Nossa, Mary, parabéns. Bate palma aí, gente. Meu senhor. Agora eu tô flutuando ainda. Olha, 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 ele baixei, ele baixei, ele baixei. Entra no celeiro, entra no celeiro. Boa. A arca é muito roubada, né? Não jogou com o mapa sem arca. Quem que é arrombada? A Mary. O arca. Oi, rapaz. Oi, oi, oi. Isso não serve de nada, serve de nada. Ela nunca me contou. Eita. Dá um presente se eu sentar graça aí, cara. O que que tu é? Tchau, meia fudendo. Será que se eu virar uma mesa, perceber? Provavelmente sim. Ou não, na verdade não, né? Ou não, que outro dia eu virei um carro e ninguém percebeu. Aí o avião virou aquele pirim de metal ali, filho. Eita, eu virei aquilo ali. Eu virei esse pirim de metal. Não, aqui já tem. Mary, tô te vendo aqui de cima. Eu? Eu já nem jogou, né? Ué, como você não tá jogando? Eu e você aqui passando? Então eu, é o Alves. Ela se matou, mano. Tu não viu ela se matando, né? Não vi. Ah, não. Não vi, não. Ela se matou com arca. Vai pra trás, vai pra trás. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Tem alguém voando aí, ó. Escutou pra mim, foi? Tudo bom. Tá? Eu tô vendo passos aqui dentro, ó. Saiu, acabou de sair. Volta pra casa, volta pra casa. Tá lá em cima, lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Olha pra cima, olha pra cima. Peraí, volta, 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 volta. Não, não tô aí, Mary, não tô aí. Vira lá pro jardim. Não tô aí, Mary, não tô aí, Mary. Perdeu. Ela não é. Quando você tava? Só que eu quis que a gente pegasse moeda. Esse foi o foda. Parabéns, cara. O Alves passou do lado ali, velho. Se tivesse feito um barulhinho na aula. Então, foi 3 segundos pra isso. Tô jogando uma resolução, tipo, noção, né? A gente tem pego as moedinhas, esqueci. O papel ainda tá ruim de ver. É. Ele era um copinho em cima da mesa ali, na varanda da casa. Não entrega, não, não, não. Não dá pra escutar, mano. Não dá pra escutar, não dá pra ver. Não dá pra ver. Agora é a partir da 2. A gente tem um monte de dança aqui que eu nunca mexi, velho. O que é essa aqui? Ah, bugou. O que não deu, velho? Foi mal. Essa vai ser minha maior vigarice. Ai, eu sou um jungle. Eu sou um Aston, então. Eu achei que era essa árvore aqui. Ela não. Não. Tá ou no celeiro. Eu vi um do celeiro, na verdade. A minha ping, 3, 2, 1, 1, 1. Boa night. Não vi nada. É esse lixo aqui de novo, mano? Ah, vai tomar no... É, minha querida, eu sabia que você tava aí. Aqui, em cima do outro telhado, onde que eu tô? Cadê? Pera aí. Você tá onde? Aí? É, acho que ele andou um pouquinho mais pra frente. Tá parado aqui. Ele vai... Aqui, ó. O que? Tá virando papo de gigante. Chega, vai. Fudeu, velho. Ele era o que no começo? Uma moita, uma graminha. Eu tô aberto do tudo aqui, mano. Virei um negócio de babidinha ali, mano. Fudeu, velho. Fudeu, velho. O babidinha aí tá aí, velho. Bora. Ah, eu procuro de novo, mano. Quem tá mais quente? Chora, meu irmão. Chora. Chama ele, então, VGB. Pô, tá meio injusto isso, velho. Porque tá 3 de 1, peraí. O VGB... O Chacal... É que só tem 5. O Chacal saiu. Não, desgraçado. Tem que chamar mais um, o Mary. Cadê? Babidi! Chama lá ele. Babidi, viado. Nossa, viado. Chama ele. Mentira, Babidi... É a pedido carinhoso. Vamos lá. Cadê o Chacal? Chacal? Desgraçado. Deixa eu mandar o WhatsApp pra ele. Ah, mano, eu tô bugado, eu tô bugado, eu tô bugado. Ah, não, eu perdi. Ué? E aí, vai jogar? Já tem gente aqui, ó. Já tem gente aqui, ó. Chê? Não, jogar? Tô tentando logar aqui. Só atualiza pra mim. Olha! Peraí. Ah, vou no banheiro. Vou morrer pro Vitão mesmo? Que se dane? Ah, velho, nada, mano. Mas o que adianta a pessoa ficar transformada ou não? Se a Mary erra, eu tiro tudo. Ah, não, velho. O VGB é uma maçã, mano. É só correr dela, porra. Não, eu caio. Eu era uma pessoa, mano. Caralho. Aqui, tem outro cara aqui, velho. É o VGB. Eu era uma pessoa e a Mary na pessoa. Ele falou que ia morrer pra mim e ele tá por aqui. Eu não consigo ver. O VGB. Oi. Opa! Eu vou tomar distância, porque a última vez eu me matei. Aí, boa, boa. É, então. É o começo. Ah, tá por aqui, velho. Tá aqui fora. É lá fora, lá fora. Ah, eu não consigo ver. Não, porque eu já me enfei em cada buraco aqui, mano. Porque eu não duvido nada. Viu? Experiente. É. Aqui, ó. Ah, a bunda achou. Caraca, na hora que eu vou... Caraca, esse lugar foi seu nisso. Eu falei. Mano, eu vi tu passando, velho. Só que eu não vi o atitude. O que aconteceu? Eu disse que, tipo, você matou ele e a câmera deu uma inclinada. Eu falei assim, cadê? E disse que eu virei a cabeça pra ver. Eu viro uma pessoa. E a câmera nasceu a outra. Eu... 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 Obrigado.